Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Simone e estou aqui para a nossa décima aula do lição de caso. Vou falar com vocês sobre sugestões e atividades para os alunos do terceiro ano. Lembrando que a nossa rotina contém adaptação para as crianças com deficiência. Vamos iniciar pela disciplina de língua portuguesa. Temos a leitura de um trecho do livro Chapeuzinho Amarelo, do escritor Chico Buarque e as ilustrações são do Ziraldo, aquele que escreveu as histórias do menino maluquinho. O livro da Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma garotinha amarelada de medo. Ela tem medo de tudo. Medo de brincar, de se divertir, de comer, de dormir. Se você quer saber a história completa da Chapeuzinho, porque aqui na aula nós só vamos ler um trecho. Você pesquisa na internet, no YouTube, tem vídeos que contam a história completa do livro. Bem, vamos à leitura do trecho que está selecionado para a nossa aula. Chapeuzinho Amarelo. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa, não aparecia. Não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas toscia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Então, vocês estão vendo o livro conta a história de uma menina com muitos medos. Então, vamos agora à nossa atividade. Peguem aí o seu caderninho do lição de casa, anota a data que vocês estão realizando a atividade, tá? E vamos às questões. A primeira pergunta é qual é o assunto principal do texto? Ó, eu já falei sobre a história do livro para vocês, né? Então, vocês já tem como responder aí a primeira questão. A questão número 2 e a número 3, elas são questões com alternativa. Então, vocês deverão fazer a leitura das questões e assinalar qual é a resposta correta, ok? Depois que terminar de responder, crianças, voltem lá, façam novamente a leitura do trecho da história para verificar se a sua resposta está correta. Bem, vamos às atividades de matemática. Questão número 1. Os alunos do terceiro ano vão ao parque de diversões. Complete as tabelas abaixo, calculando quanto cada um tem de pagar nos brinquedos, de acordo com a quantidade de voltas que queira dar. Então, observem, a atividade, ela tem uma tabela, tá? Com o nome da brincadeira e a quantidade de voltas de 1 a 10, certo? E aqui embaixo, ela apresenta os valores correspondente à quantidade de algumas voltas, tá bom? Nessa daqui, no caso, uma volta no barco Viking custa 3 reais, tá? 3 mais 3, ou 3 vezes 2, é igual a 6. Vocês podem responder essa tabela fazendo a adição de parcelas iguais ou a multiplicação, ok? Então, ó, se aqui eu tenho 6, 3 vezes 3, né? Ou 3 mais 3 mais 3, é igual a 9, tá? E aí vocês vão completando a tabela. Nessa próxima tabela, ó, a quantidade de voltas do carrossel, tá? Observem que nessa tabela eu não tenho a informação, tá? O valor de uma volta no carrossel e eu preciso dessa informação para conseguir completar a tabela, tá? Mas eu tenho a informação de duas voltas e três voltas. Vou pegar a informação de duas voltas no carrossel, que são 8 reais, tá? O que vocês podem fazer? Pegar lápis de cor, tá? Peguem os lápis aí do seu material, tá? E separa 8 lápis. Separou os 8 lápis, dividam esses lápis em dois grupos com a mesma quantidade, certo? Então, olha só, dividindo em dois grupos com a mesma quantidade, eu tenho 1, 2, 3, 4 lápis em cada grupo. Então, crianças, uma volta no carrossel custa 4 reais, ok? E aí, com essa informação, vocês vão terminando de preencher a tabela. Lembra que são mais tabelas que tem lá na atividade, tá bom? Mas com a informação dessas duas, vocês conseguem terminar de fazer as outras. Bem, vamos à atividade número 2. Observe a tabuada que Lúcia fez. Olha só que tabuada interessante da Lúcia. A Lúcia preencheu uma parte da tabuada e deixou a outra sem fazer. Será que a Lúcia é preguiçosa? Vamos às questões. Então, olhem só. Se Lúcia decorou apenas esses cálculos, ela terá condições de responder qual é o resultado de 7 vezes 6? Quando a gente observa aqui na tabuada, ó, a Lúcia não preencheu quanto é 7 vezes 6. Ela começou a tabuada do 7 no 7 vezes 7, certo? Só que, olha só, eu não tenho a resposta de 7 vezes 6, mas eu tenho 6 vezes 7 igual a 42. Aqui na tabuada do 7, eu tenho essa informação. Vocês estão lembrados que há um anterior, eu falei pra vocês que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ordem dos números do meu cálculo, ele não interfere no meu resultado. Então, se 6 vezes 7 é igual a 42, 7 vezes 6 também é igual a 42, certo? Então, a Lúcia não foi preguiçosa, ela foi esperta. Observem aqui também a tabuada do 9, ó. Eu só tenho aqui na coluna a informação de 9 vezes 9 igual a 81. Mas, quando eu observo a linha aqui embaixo, ó, eu tenho 9 vezes 9, 81, 8 vezes 9, 72, 7 vezes 9, 63. Então, eu encontro toda a resposta da tabuada do 9, ok? Lá na questão também, pergunta na atividade, é qual é a tabuada que está em destaque, a tabuada que está com uma cor diferente. É só vocês observarem qual é o número que se repete em todos os cálculos que vocês vão descobrir, ok? Bem, a próxima atividade de matemática é reconhecendo as medidas. Nessas atividades, crianças, vocês vão fazer atividades sobre medida de capacidade, medida de comprimento, tá? E medida de massa. Para responder, para ficar mais fácil para completar uma tabela que tem na atividade, olhem aí na casa de vocês, embalagens, tá? De alimentos que tenham na casa de vocês. Só aqui na parte do metro, tá? Que vocês vão precisar da ajuda de um adulto aí da sua casa, se você não souber, tá? Os produtos que nós compramos por metro, ok? Bem, vamos agora para as atividades de ciências. Na aula de ciências, temos a leitura de um texto informativo sobre a água, tá? E algumas questões. É só fazer a leitura do texto que vocês conseguem responder as questões que estão lá. E como estamos falando, né? Da água, de preservar a água, eu trouxe aqui dicas para economizar água aí na sua casa, ok? Então, ó, mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes. Retire o excesso de sujeira dos pratos, copos, talheres e panelas antes de abrir a torneira para lavar a louça. E já sabem, né? Tomem banhos rápidos, ok? Bem, essas foram as orientações para vocês realizarem as atividades dessa semana. Lembrem sempre de manter as mãos bem limpinhas, tá? Compartilhem o nosso link nas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima!